E aí pessoal, a EcoPorto Santos vai investir 14 milhões e meio de reais em duas obras da Prefeitura. A empresa vai erguer um edifício no complexo do Parque Tecnológico, na Vila Nova. Já no Paquetá, a EcoPorto construirá o Centro de Referência Social para a População de Rua. Essas obras estão previstas no processo de concessão para atuar no Porto de Santos. E a Prefeitura lançou dois projetos de educação ambiental para a temporada de verão 2018. O Quem Cuida Recolhe e a Estação Ambiental da Orla e das Feiras vão orientar os moradores e turistas sobre questões de sustentabilidade. 43 estagiários de Biologia e Engenharia Ambiental participam dos projetos. E a quarta edição da campanha Doe Uma Bicicleta a Uma Criança Carente continua recebendo bikes, que vão presentear crianças indicadas pelo Fundo Social de Solidariedade. Quem doar vai concorrer a uma camisa oficial do Santos Futebol Clube. A relação dos postos de arrecadação está no Santos Portal. Até a próxima!